12 horas e 11 minutinhos, uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado. Já botou água no feijão? Aproveitou que tava no intervalo pra dar uma engrossada aí no caldo? Joga mais carne, hein? Coloca mais carne. Daqui a pouco a gente aparece pra comer aí. 12 e 11, você que tá aí do outro lado. Minha gente, olha só. Às vezes a gente vai aí, tem gente que evita sair pra festa, né? Pra evitar que tenha alguma confusão, que uma briga acabe morte, como acabou acontecendo lá no Ceará. E aí a pessoa faz escolhas e vai estudar, né? Só que hoje em dia, nem na sala de aula o cabra tá seguro. Olha só que absurdo. Ontem à noite, homens armados invadiram um curso supletivo na zona centro-sul da cidade e fizeram nada mais, nada menos que 50 alunos de reféns. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos ver agora aqui na tela. O supletivo fica nesta esquina, entre a rua Maromba e a avenida Constantino Nery. Segundo informações, os dois homens armados entraram nesta sala e fizeram cerca de 50 alunos reféns. Toda a ação foi muito rápida. Durou no máximo 10 minutos. Este professor foi um dos reféns dos assaltantes. Estava ocorrendo avaliação, atividades, os bandidos entraram e simplesmente renderam todo mundo. Eu, como sou professor da instituição, como eu estava à frente, eles colocaram a arma na minha cabeça e fizeram todos os alunos de reféns. Depois do assalto, os corredores e salas ficaram vazios e as aulas foram suspensas. Este aluno também foi uma das vítimas. Mesmo com medo, ele diz que o jeito é enfrentar a situação. Medo sim, mas tem que enfrentar. Hoje em dia é a realidade que a gente está vivendo hoje em Manaus. Após a ação, os suspeitos fugiram em uma moto, com os celulares e relógios dos alunos. Ninguém do cursinho quis falar com a imprensa. A polícia investiga o caso. Os administradores do cursinho não quiseram falar porque sabem que a responsabilidade pela segurança dentro da sala de aula é deles. É importante que seja dito isso. Cada um tem uma responsabilidade dentro do seu ofício. Se você está ali disposto a dar aula e a ter pessoas e a prestar serviço, você tem que garantir que aquela pessoa usufrua do seu serviço com segurança. É por isso que quando você vende alimentos, tem a Anvisa que vai lá fiscalizar para saber se o alimento está saudável, se está limpinho, se não tem nenhum inseto no meio. Nesse caso aqui, também. A responsabilidade pela segurança dos alunos é de quem está oferecendo o serviço. A gente sabe que, óbvio, que ninguém é culpado, que ninguém está aí querendo, claro, trazer risco nem perigo para os jovens, mas vamos começar a pensar aqui. Câmera de segurança, né? Foram pessoas que entraram ali. Cadê? Tem câmera de segurança para tentar identificar os autores desse crime? Não tem câmera de segurança. Pelo menos não se falou nisso, né? Cadê ali o portão? Tem vigia? Não tem? Tem um telefone rápido para ligar ali para a polícia? Alguém tomou providência ali imediatamente? Tudo isso tem que ser avaliado, viu? E agora, né? Tu começar aí, dar o serviço, prestar o serviço, pensando nisso, pensando na segurança. Não só dos professores, não só dos alunos, mas dos professores. Porque o professor foi que teve a arma ali apontada na cabeça, né? Então isso tudo a gente traz aqui como alerta. É preciso que cada um tome os cuidados que devem ser tomados para trazer segurança dentro do serviço que você está sendo prestado, que você está prestando. Principalmente isso, dentro do serviço que você está prestando. Seja trabalhar com alimentos, seja trabalhar, por exemplo, como a gente trouxe aqui com material escolar. Se você vai vender material escolar, vende só o que está com o selo da Inmetro. Né? Do Inmetro. Vende o que está com a certificação da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo isso é preciso que se tenha essa preocupação. Quem está prestando serviço, quem está vendendo coisas, é que tem responsabilidade junto ao consumidor, tá? 12 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado, ligue, participe, faça sua denúncia. Cadê a ligação? Ninguém está ligando? Ninguém está ligando? Enquanto o pessoal está ligando aqui para falar com a gente, para fazer a sua denúncia, olha essa notícia que eu vou trazer para você. Eu vou dizer um número. Número é 100. 100. Mas não é qualquer 100 não, minha gente. 100... Nem tem o número 100, tá? Já que tinha, acabei de largar ele. 100 vezes foi o número, é o número que essa pessoa aqui, que esse cidadão aqui foi preso. 100 vezes. Quem vai trazer a reportagem para a gente e explicar quem é o cara e por que ele foi preso? 100 vezes é o nosso correspondente em Parintins, Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Cadê ele? José Nildo Ramos Guerreiro Arânia foi encaminhado hoje pela manhã para a unidade prisional de Parintins. Ele é acusado de roubar a bolsa de uma senhora de 80 anos com todos os seus documentos, cujo nome não foi divulgado. A vítima é mãe de um sargento da reserva da Polícia Militar. De posse do cartão e da senha da senhora, Arânia sacou dinheiro e comprou até um motor rabeta. Acompanhe um momento que ele mostra para a polícia o local onde havia escondido a bolsa da mãe do militar. Está apontando que está aqui a bolsa, é isso? Foi essa a bolsa que ele deixou aqui? Vamos abrir aqui. Documentos. Tinha um tablet aqui dentro, você sabe dizer, do tablet? Foi vendido. Foi vendido? Ah, tá, né? Nesta imagem obtida pela TV em Tempo, ele aparece fazendo saques na conta da vítima, num dos caixas eletrônicos da cidade. Arânia tem mais de 100 entradas na Delegacia Interativa de Parintins. É considerado pela polícia como um bandido inteligente. O que ele rouba aqui na região, ele vende em Santarém, no estado do Pará. E com o dinheiro, compra, em nome da companheira, mercadorias com motocicletas, televisores, fogões e outros eletrodomésticos. Tudo com nota fiscal. Tudo legalizado. Arânia é um conhecido da polícia e da justiça, está no regime semi-aberto e voltou a cometer crimes. São várias passagens na delegacia pelo crime de furto. Arânia! O que ele vai ter de grande para fazer a teia dele? Ele não está no gibi não, viu, minha gente? Inteligente. É um homem inteligente. Podia estar usando a inteligência dele para fazer o bem. Eu vou repetir quantas vezes eu puder repetir. Porque não é clichê, não. Ele podia estar usando a inteligência dele para fazer o bem. Mas não, o Aranha vai fazer a teia preso até a próxima liberação. Espero que não seja liberado tão cedo. Só para avisar uma coisa aqui para vocês, gente. Receber produtos no meio da rua, sem nota fiscal, é crime? Se essa pessoa roubou esse produto. Então, se você está comprando um tablet, como foi o caso da senhorinha aqui da mãe do militar, que ele roubou o tablet da mãe do militar, e vendeu por R$ 100,00, cuidado! Mais uma vez, desconfie. Porque lá no nosso Código Penal, lá na nossa Lei Penal, que é quem determina quais são as condutas criminosas, prevê a receptação de furto. Receptação de furto é crime? Comprar objetos roubados é crime? Então, não fique achando você que você está fazendo um bom negócio. Ah, estou dando uma de esperto. Estou comprando um tablet que vale R$ 800,00 por R$ 100,00. Você está sendo criminoso. E eu não tenho nem medo de dizer a palavra. R$ 12,18, o que vem agora aí, diretor? Olha só você que está aí do outro lado. Fique ligado, aproveite e ligue para a gente. R$ 3307-1951, R$ 3307-3951. Sabe por que sorriso no rosto? Tem segredo do cofre no próximo bloco? A gente volta já já!